Estar tão perto, sua volta, mais próximo que se possa imaginar. Jesus irá tão cedo, sem avisar, um piscar de olhos, ele voltou, está tão perto, sua volta. Mais próximo que se possa imaginar, Jesus irá tão cedo, sem avisar. No piscar de olhos, ele voltou, como um ladrão que chega sem avisar. Como um relâmpago que cruza os céus, como um ladrão que chega sem avisar. Assim será, assim será, sua volta. Assim será, assim será, sua volta. Sua volta, sua volta.